Cícero Adriano da Silva, de 44 anos, foi preso em Rolim de Moura, enquanto caminhava pelo bairro Beira Rio. A polícia militar fazia ronda aqui pela Avenida Brasília, quando avistou um homem em atitude suspeita. Em seguida, ele foi abordado e, ao fazer uma checagem no sistema, confirmou-se que contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Questionado pelos policiais sobre o que estaria fazendo, Cícero apresentou nervosismo. O mandado de prisão é pelos crimes de estupro, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Cícero foi encaminhado ao NISP e, em seguida, ao presídio.